Por que você não me quer como eu te quero? É tão difícil assim um olhar sincero Por que você me faz pensar quando eu não quero nem lembrar Por que você me faz sofrer se o que eu quero é te esquecer Eu não pedi pra ninguém Para ser rápido, fácil e frágil Assim é bom pra você Enquanto a mim Resumiu a vida no sim Fique ser feliz sem ter nenhuma cicatriz Enquanto a mim Resumiu a vida no sim Eu não pedi pra ninguém Eu não pedi pra ninguém Eu não pedi pra ninguém Alguém como você Eu não pedi pra ninguém Eu não pedi pra ninguém